Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo por aqui no canal. A gente grava ao final da rodada do Campeonato Brasileiro em dois fatos relevantes. O primeiro deles é o time do Atlético Mineiro, uma péssima fase, outra partida tenebrosa da equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que ainda não venceu desde que chegou ao Galo. São sete jogos sem vitória. Desta vez um empate contra o limitadíssimo time do Goiás, mesmo jogando no Ale Pinheiro, a Serrinha, mas uma equipe sem nenhuma imaginação, sem nenhuma criatividade, não tem nada esse time do Filipão. É um galo que é pior do que aquela equipe que era treinada pelo Kudê. Então, assim, um time do Atlético Mineiro que se ateia aos lampejos ali do Hulk, né? Conta com faltas batidas pelo Hulk, escanteios perigosos. Isso é tão somente isso. Você pega um time do Atlético Mineiro no papel, pelo menos o time que entrou em campo, né? Com o Heverson, Sarabia, Igor Rabelo, Gêmeoson, Arana, Otávio, Edenilson, Alan Franco, Igor Gomes, Paulinho e Hulk. É um time que pode jogar muito mais do que isso. Essa foi a formação titular da equipe que entrou em campo contra o Goiás, né? E a gente vê ali uma dupla que prometia muito no início do Campeonato Brasileiro, no início da temporada no futebol brasileiro, inclusive. Lembro de um jogo contra o Milionários, na fase preliminar da Libertadores, em que essa dupla fez miséria no Mineirão, né? Hulk e Paulinho, os dois jogadores, não fazem mais associações, então fica muito fácil, fica muito previsível marcar esse time do Atlético. Porque no segundo tempo, repito, não produziu absolutamente nada, limitou-se ali a fazer cruzamentos pra área e chutes de fora da área do Hulk, fosse em cobrança de falta até descanteio, teve um descanteio que ele bateu baixinho ali, levou perigo pra defesa do Goiás. E nada mais do que isso, né? E ainda teve, mais uma vez, a arbitragem brasileira vive uma crise muito grande, teve lá a consulta a arbitragem, na verdade, do Rafael Claus ao árbitro de vídeo, quando alertado pra expulsão do Guilherme Arana, né? Que deu uma cotovelada ali no Maguinho. O Claus estava relativamente perto do lance e não marcou absolutamente nada, né? E foi bem dado o cartão vermelho ao Guilherme Arana. É um jogador que vem voltando, depois de uma lesão que o tirou da Copa do Mundo, inclusive, mas ainda não consegue desenvolver o melhor futebol dele. Será por causa da limitação do técnico Luiz Felipe Scolari? Me parece evidente, né? Que o Atlético passa por esse processo, um time limitado, um time que perdeu em relação ao Eduardo Cudê. Então você olha pro futuro desse Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores da América, né? Muito palmeirense, tá morrendo de medo e tal, até pela estatística, né? São duas eliminações consecutivas do Atlético Mineiro para a equipe treinada por Abel Ferreira, mas, embora a fase do Palmeiras não seja das melhores, né? O Palmeiras não está jogando bem, mas eu não consigo imaginar esse time do Atlético indo longe nas oitavas da América, não. Claro, é um time que tem qualidade, fora desse jogo ficaram o Pavão e Zaratio, por exemplo, dois jogadores que são bons, né? O Pavão, um ponta-direita, o Zaratio, jogador de meio de campo, responsável pela criação, mas nada disso justifica esse futebol medonho, apresentado pelo Atlético Mineiro, né? Inclusive, saiu o Paulinho, né? Que desperdício! O Paulinho saiu no segundo tempo para a entrada do Patrick, jogador que tampouco justificou o investimento feito nele, né? Saiu do São Paulo, não queria mais ficar no São Paulo para jogar no Atlético Mineiro. Então, é um Atlético que deve muito para aquilo que pode apresentar. Não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro, como outrora, né? Ali dividido essa condição com o Flamengo, né? Me parece que o Flamengo hoje tem um elenco muito superior ao do Atlético, mas não é um time para estar nessa condição, né? Perdeu para o Corinthians, no Mineirão, não ganha de ninguém. É um time que não ganha de ninguém. São sete jogos sem vitória. O Filipão não sabe ainda o que é vencer no comando do Atlético. Os torcedores foram lá conversar com o Cudê, né? Cobraram o Cudê. Chegaram aos organizados lá da Galucura a pedir para o Cudê falar como estava treinando o time. Isso é um absurdo, né? O que fariam com o Luiz Felipe Scolari, portanto? O Luiz Felipe Scolari, que já não tem o seu auxiliar, seu fiel escudeiro, Paulo Turra, que está sofrendo com o Santos, né? O problema do Santos, para mim, não é técnico, é muito maior do que isso. Embora eu tenha várias restrições ao Paulo Turra, o estilo do Paulo Turra. Mas tem o Daí Helman, Paulo Turra, são os técnicos que o Santos pode mancar. E ninguém consegue fazer um bom trabalho, porque esse time do Santos é horroroso. E a diretoria é pior ainda, né? Mas, boa, Luiz Felipe Scolari, se espera mais, né? Então, né? Então, eu acho que é hora de futebol brasileiro pensar numa renovação, né? E aí a outra grande notícia da noite é a demissão de Mano Menezes no comando técnico do Internacional. O Inter que também passa por uma fase muito ruim, fez um jogo tenebroso contra o Palmeiras. É outro time para o qual você olha para a escalação e fala, pô, esses caras podem render mais. Tem um bom goleiro que é o John, chegou o ótimo goleiro Sérgio Rocher, que era do Nacional, do Uruguai, né? Então, tem dois ótimos goleiros. Você olha para a lateral direita, pô, tem o Bustos, o Vitão na zaga, no meio de campo de Pena, na frente, Ere Valencia, Wanderson, você olha ali e fala, pô, esse time aqui pode render mais do que isso, né? E é um time que não jogou nada, foi uma porcaria contra o Palmeiras, um desempenho horroroso. O Palmeiras poderia ter vencido o jogo, ainda mais pelo que mostrou no segundo tempo, né? Então, a gente vai vendo, assim, futebol brasileiro sendo um museu de grandes novidades em alguns casos, né? Alguns times que você olhava anteriormente, falava, pô, esses caras aqui... E a gente faz até um olhar para o técnico, né? O Eduardo Cudê foi um técnico em comum de Internacional e Atlético Mineiro. Ambos os times, curiosamente, com o Rodrigo Caetano, como diretor executivo de futebol e tal. E você olhava e falava, pô, peraí, o time... Para mim, o Cudê foi o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2020, mesmo tendo ficado um turno só, né? Ele fez o time do Internacional jogar, ele fez alguns caras ali jogarem, como o Patrick, como o Thiago Galhardo, né? São jogadores que nunca mais mostraram aquilo que já haviam jogado no Internacional, né? E aí você olha para esse time do Atlético Mineiro e fala, pô, o Paulinho rendeu mais, o Paulinho é bom jogador, rendeu muito mais com o Cudê do que o Filipão. Então fica a dica para a renovação dos técnicos no futebol brasileiro. Não de contrato, mas de ideias. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.